Músicas, orquestras, tudo isso tem um ensinamento. Nós estamos aqui na Biblioteca Pública do Município de Sapezal para falar a respeito de voltas aulas no setor musical. Aqui ao meu lado, o professor Álvaro. Fala a respeito dessa volta, desse convite. Está faltando gente para tocar instrumento, hein, professor? Isso mesmo, Pavão. Nós estamos reativando a nossa orquestra do município. Então, nós estamos abrindo 280 vagas para a nossa população. Nós temos musicalização infantil para crianças de 7, 8 e 9 anos e as oficinas de violino, teclado, violão, saxofone para as crianças de 10 e adolescentes até 17 anos de idade. Bom, o que nós podemos falar para os pais? Lógico, evidentemente, que os pais vão ter que estar por dentro de tudo. O que é preciso? Primeira coisa que eu sei é que é gratuitamente, né? Isso, é gratuito, é aberto para toda a população, não tem custo algum, né? O que os pais precisam é trazer aqui na Biblioteca documento do aluno, o documento dos pais, os responsáveis, e um comprovante de endereço. Vem aqui na Biblioteca, estamos aqui em frente à Ótica Sol. Instrumentos, como serão? Os alunos deverão trazer seus instrumentos de casa? Como vai ser? Então, nós temos os instrumentos da orquestra que serão fornecidos para essas crianças, né? Então, quem tem instrumento, traz o seu. Quem não tem, nós temos aqui também na Biblioteca os instrumentos que o município vai emprestar, vai ceder para os alunos poderem estar fazendo essas aulas. Você estava me dizendo que 100 vagas já foram preenchidas, né? 100 vagas já foram preenchidas. Mas, ainda falta 180 vagas. Então, é importante que a pessoa venha rápido fazer a sua inscrição. Isso mesmo, Pavão. Nós temos 280 vagas, mas, porém, dessas 280, 100 já foram preenchidas. Então, ainda resta 180 vagas. Então, precisa dar uma aceleradinha, porque rapidão essas vagas já são preenchidas aqui. Professor, a pessoa trabalhando com vontade, com afinco, aqui nas aulas, com toda certeza, já sai um músico de primeira, né? Sim, sim. Nós temos agora, nós vamos trabalhar nesse primeiro semestre. Então, em questão de seis meses, o aluno já começa a trazer um resultado, né? Tocar as primeiras músicas, né? A habilidade no instrumento. E aí, a cada seis meses, ele vai refazendo essa rematrícula para cada módulo, né? Módulo 1, seis meses, segundo semestre, módulo 2. E aí, vai desenvolvendo e já é inserido na orquestra do município. Aí, nós temos as apresentações, né? Dentro da orquestra, é importante falar isso, nós temos os grupos, né? Então, os grupos de musicalização infantil, de percussão, flauta doce. Nós temos a banda marcial, a fanfarra, que sai de dentro da orquestra também. Então, esse ano, nós estamos se preparando para o desfile 7 de setembro. Por exemplo. Então, dentro da orquestra, vai sair aquele grupo de fanfarra para poder participar do desfile. E também temos as outras apresentações e eventos culturais do município, que as crianças vão estar participando também. Então, venha correndo, aproveite, que é gratuitamente. É pelo município, né? Pelo município, município gratuito. Então, que os pais possam trazer seus filhos aqui na biblioteca para estar fazendo as suas inscrições. Corram, que as vagas são limitadas. E aí E aí E aí